Eu fui criado nos becos Onde o filho chora e a mãe não vê Tô levando a vida com o meu proceder Porque eu vou te dizer É só vendo pra crer, vai A vida é sofrida Eu sou, sou um moleque escrachado da favela Amigo íntimo dos becos e vielas Aqui que eu aprendi que o guerreiro não gela Se lá faltava o pão de cada dia em casa Entreguei os currículos, mas não arrumei nada Quando eu era criança e tudo pra criança Sabe que eu não tinha nada Mas o destino é forte, eu vou falar como é Mané, não desiste assim, hoje eu não ando a pé Porque quem desacreditou, eu vou dizer como é Não perca a fé, mané, hoje é diferente Não precisei de um pai que sempre estava ausente Minha mãe pelo contrário vive feliz contente O pão de cada dia não falta mais pra gente O cordão é 18 com São Jorge no pingente Então vem, correndo atrás, lutando que tu consegue Assim que eu aprendi no Itaim, Zona Leste No reflete do sol, destaque das dedeiras Novinha se impressiona com os moleque do liveiro Então, então vem, correndo atrás, lutando que tu consegue Assim que eu aprendi no Itaim, Zona Leste No reflete do sol, destaque das dedeiras Novinha se impressiona É que os moleque do liveiro É que hoje em dia nóis tá assim, nóis tá todo modernizado Mequistel virou passado O iPhone bem destacado e pras novinhas se impressiona E a mente fica confusa, adivinhei o pensamento Quer montar na minha garupa, então vem Novinha pode se acostumar Que se você fechar com doze o seu mundo É os tentado, vai ter a sopa mais cara Vai ter a sopa de grife Vai pros melhores shoppings O cartão quer sem limites E os moleque da favela, pode vir que hoje tem Antes andava de bike E hoje é de mil e cem Então vem, correndo atrás, lutando que tu consegue Assim que eu aprendi no Itaim, Zona Leste No reflete do sol, destaque das dedeiras Novinha se impressiona É com os moleque do liveiro Então vem, correndo atrás, lutando que tu consegue Assim que eu aprendi no Itaim, Zona Leste No reflete do sol, destaque das dedeiras Novinha se impressiona É com os moleque do liveiro Novinha se impressiona É com os moleque do liveiro DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Novinha se impressiona É com os moleque do liveiro